Música Saiu esse epzinho aqui ó Falou Mercenárias cara Uma demo de 1983 Lançado pela Dama da Noite E não era nada discos cara Essas garotas São muito importantes na nossa vida Pelo menos na minha vida cara Comecei a me drogar com elas Tá Eram nossas amigas e tal Falou E lê esse lançamento cara Se trouxe uma alegria porque Essa demo é muito radical cara Falou Você que gosta de punk, de hardcore, pós-punk Você tem que ouvir isso aqui Porque é muito legal cara Tem Oito músicas Quatro de cada lado E é demais velho Eu recomendo você escutar Antes que desapareça Cara Essa época aqui ó Quem era o baterista Era o Edgar Escandura Do Ira Vitarrista do Ira Né Ele já morava com a Sandra Né E tinha a Rosália E a Ana Falou Recomendo pra você Que é fã De rock nacional Punk, pós-punk Nacional Indispensável na sua discoteca Falou Esse compacto das mercenárias Demo de 1983 O ano que eu entrei pro Rato de Porão E o ano que eu conheci ela Semana que vem eu volto com mais uma dica do João Gordo Falou O ano que eu conheci ela E 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 o ano que eu conheci ela Obrigado.